Música O INSS está buscando na tecnologia alternativas para minimizar o problema da falta de pessoal nas agências para o atendimento ao público. O assunto esteve em pauta no Por Dentro do Governo, que teve como convidado o diretor de benefícios do INSS, Alessandro Ribeiro. O INSS, historicamente, já tem um problema de atendimento à população brasileira. Não é uma coisa nova, é uma coisa que vem ao longo dos anos. Por exemplo, se você lembrar, lá no começo da década de 2000, nós tínhamos as filas gigantescas na porta do INSS, pessoas que morriam na fila do INSS, era muito complicado. A história do agendamento foi toda desenhada exatamente para a gente reduzir essas filas e colocar os processos de uma forma organizada. Nós temos uma quantidade de servidores muito grande aposentando. Aposentaram ano passado, aposentaram esse ano e vão aposentar ano que vem. Isso, sim, dificulta o nosso atendimento na agência. E, por outro lado, nós temos que tornar o serviço público eficiente. Muitos dos benefícios hoje protocolados nas agências da Previdência, efetivamente, não precisam de muito trabalho manual. Com os decretos de desburocratização do final de 2016 e do ano passado, foi mudada essa lógica, criada uma rotina de desburocratização, onde a gente pôde automatizar muitos dos serviços. Então, hoje, nossa capacidade de automação, de geração de benefícios de forma automática, se tornou latente. Para isso, o aplicativo, o site, os outros caminhos remotos, de atendimento remoto, nós estamos reforçando ele para conseguir atender melhor a população. Legenda Adriana Zanotto